Pois bem, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um React aqui no canal. E, pois é, né? Parece que aquele vazamento, aquele rumor, confirmou-se. Olha aí a Warner Bros. Games com seu Smash Bros. Multiversos. Temos aí um trailer, um first look oficial, que a Warner Bros. soltou aí de Multiversos. Que, bom, pelo que já me adiantaram aí, principalmente o Fábio, agradecer ao Fábio por ter me informado sobre isso. É aquele tal Smash Bros. da Warner que havia sido vazado. Já foi vazado de antemão, a Warner Bros. deixou vazar, não sei como, mas enfim. E até alguns personagens já haviam sido vazados também, que vão estar neste jogo aí, né? Isso que, segundo informações, será uma espécie de Smash Bros. aí da Warner. Porque é assim, né? Realmente, a Fórmula Smash Bros. A galera tá querendo seguir aí, né? Tá querendo seguir a Fórmula Smash Bros. De fazer jogos, né? Já estamos tendo aí, né? O Nickelodeon All-Star Brawl. E agora vai ter aí o Multiversos, né? Smash Bros. da Warner. Mas antes de eu conferir aqui este First Look Oficial, Bom, pra quem aqui viu a live de ontem, e pra quem ainda não viu principalmente, e ainda não tá sabendo, ó, vai rolar o sorteio destes mangás maravilhosos aqui, ó, dos mangás de The Legend of Zelda, tá? Porque em dezembro vai começar a maratona The Legend of Zelda nas lives do canal. E no dia 23 de dezembro vai rolar o sorteio destas maravilhas aqui, ó. Com ó, marcador de página aqui, ó, tudo bonitinho, tá? Dia 23 de dezembro, gente. E pra vocês participarem é o seguinte. Só daí fazer um superchat, seja aqui na estreia dos vídeos, nas lives, a partir de R$10, assim como também o Pix, ó, chave Pix do canal aqui embaixo, tá? Fazer um Pix também a partir de R$10, ou até, ou se tornar um membro do canal, tá? É simples, ó, é só se tornar um membro desse canal, viu? É um botãozinho aí de seja membro, tá? É só se tornar um membro desse canal que você também vai estar participando do sorteio, tá? Os membros do canal já estão participando aí, ó. O Douglas, Edson, Harualdi, Anderson Mello, Thiago, Triplo T, Thiago, Taquito, o Má Paladino, Carlos, o Morfis, o Beto, fez a renovação aí no vídeo anterior, na estreia do Retroplay. Valeu aí demais, Beto! Também os padrinhos desse canal já estão participando, tá? O Anderson, o Vitor, o Wesley Sá, beleza? Então, ó, pra participarem do sorteio dessas belezinhas aqui, ó, essas maravilhas, tá? Os mangás aqui, ó, publicados, originais aí, publicados pela Panini, tá? Fazer um Pix, ou um superchat a partir de 10 reais, ou se tornar membro desse canal, tá? ou também se tornar um padrinho do canal, que tem a campanha do canal no Padrim, o link tá na descrição, tá? O link do Padrim do canal, beleza? Se você quiser apadrinhar esse canal aqui, e é isso aí, aí o sorteio vai rolar no dia 23 de dezembro, ok? Presentão de Natal aqui. A forma aqui que eu encontrei uma das de recompensar, de recompensar vocês pela ajuda, pela, nossa, pelo suporte, pelo carinho que vocês têm dado, viu? É a forma de eu recompensar vocês, de alguma forma, tá? E para os membros do canal, tá? Fiquei ligado que vão ter mais enquetes exclusivas aí sim, agora os membros do canal têm enquetes exclusivas, tá bom? Por isso, se você quiser se tornar membro, tem um botãozinho aí, de seja membro, tá bom? Então, agora sem mais delongas, bora aqui conferir o First Look Oficial de Multiversos, o Smash Bros. aí, da Warner. Três, dois, um, e play! Ok. Olha ali, olha o que que já apareceu, olha o que que tá ali escrito embaixo, olha ali, Free to Play. E lá vamos nós? Vai ser um Free to Play. Hum... 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 Ah, tá o Superman, também é maravilha, Jake, Finn, Harley Quinn, Bug Spunny, na perna de Lão, Batman, na Garnet. Tá, peraí, vamos ver os personagens, vamos analisar, é, o Salsicha, que já tinha sido vazado, tô vendo ali a Garnet, o Finn, o Finn, o Jake, na hora de aventura, o Steve, o Steven, o Steven, o Steven Universe, né, maravilha, ok, né, a Ralequina, também, hum, aqui, free to play, free to play, free to play, ah, meu Deus do céu, a pose de luta, perna a longa, essa de espada, essa de espada, eu não, não tô lembrando quem é, velho, e free to play, e free to play, e free to play, porrete, porrete, ah, oh, 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 calma, porrete, calma, porrete, free to play, isso já me, isso já me preocupa, isso já me preocupa, ah, isso já me preocupa, como assim, Gui, como assim, free to play, né, gente, ou seja, ah, vou encher, vou encher esse jogo aqui, com uma caralhada, de microtransações, de DLCs, ah, mas Gizmash Bros, também tem DLCs, não, mas aí são DLCs, aí, conteúdo extra, para o jogo, o jogo, que daí é o jogo mesmo, que você paga, daí você vai, para comprar o jogo, já tem lá o roster, de personagens, que daí é as DLCs, é o conteúdo extra, o conteúdo extra, e Smash Bros Ultimate, meu Deus, já tem bastante, a gente sabe, Smash Bros Ultimate, aquela doideira, everyone is here, mas não, bicho, aqui, desse multiverso, vai ser free to play, free to play, meu Deus, o céu, até, meu Deus, botarem até loot boxes, ah, não, ah, não, ah, não, velho, ok, ok, o superman, ali, do superman, tá estranho, cara, o superman, tá estranho, velho, superman, tá muito estranho, que os jogadores, que os jogadores, vão gostar, e, para aqueles de nós, que gostam de jogar solo, não se preocupe, nós também, suportamos, o que é aquela ali, meu Deus, muito lembrado, aí a galera do chat, aí na estreia, depois nos comentários, me recordem, o que é aquela, guria de espada, ali, tá do lado da carnage, o que é, o que é essa guria aqui, o Batman, e o Finn, e o Jake, né, o Finn, ah, a casa, né, o Finn, o Jake, entendi, entendi, ah, Tony Jerry, ah, Tony Jerry, ah, meu Deus, é, salsicha, Entendi, cara, o meme virou real mesmo Que merda Que merda Transformaram o meme em realidade Mesmo, cara É a tendência até Virar memes Transformar memes Em realidade Virou tendência agora essa merda Cara, o superman tá muito estranho Olha ali que eu tô entendo Jogando tênis Tá, é que esse outro bicho aqui Esse outro bicho verde aqui Que porra é essa Eu não tô lembrado quem é também Que que esse bicho verde ali, mano Cara, não aí A gameplay tá um tanto lenta, não tá? A velocidade do jogo tá um tanto lenta, não Vocês repararam? A velocidade do jogo tá lenta, velho Meu Deus Se for desse jeito aí Meu Deus do céu A velocidade do jogo tá muito lenta, cara Tá muito lento Olha isso, cara É a área Ah, que área Tá Tá Ok Ok Porra Personagem random pra caralho, velho Tá louco, mano. Ah, ok. Vão ter skins. É. É ali. Desbloqueável. Ai, meu Deus. Aí vai ser... Ih, meu Deus. Será que vai ser via... Paywall, lootbox, DLC, porque aí vai ser free to play, é? Free to play? Ai, ai, ai. Entendi. É, salsicha brucilinha. Batman vs Superman. Vamos sétilhar. Once e for all. E esse é o nosso primeiro look. Batman vs Superman. Referências, referências. Ah, mano. É, já tem um, já. Já tem um, já. Velocidade do jogo tá lenta pra caralho. Velocidade do jogo tá lenta pra caralho. Deu pra ver aí nesse first look aí. E free to play é o... É a puta que pariu. Free to play é a puta que pariu. Victory! Nossa. Nossa. Ah, não, cara. O que é que é isso? Victory! 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 Meu Deus, o narrador parece um retardado, cara. O narrador parece um retardado. E a Mulher Maravilha pulando corda. A Mulher Maravilha... Comemorando... Comemorando... Pulando corda! Pulando no laço da verdade dela! Pulando corda! What the fuck, cara? Meu Deus do céu, velho! Que ridículo! Que ridículo! Pulando corda! Ah, vai tomar no cu, cara! 2022 é free to play! É free to play, né, Warner? Free to play é a puta que pariu! É a puta que pariu, meu irmão! Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, cara. É a preguiça. O que é a preguiça de trabalhar num jogo? De fazer um roster? Ter... Certinho, bonitinho... Fazer várias skins... Personagens desbloqueáveis... Até daí... Pá, uma história... Pro jogo... Não, vai ser uma porra de um free to play! Vai ser uma... Uma bosta de free to play! Que talento pra caralho! O jogo tá lento, velho! A velocidade do jogo lenta pra caralho, velho! Que isso! O Superman tá esquisito! Tá todo estranho! E a Mulher Maravilha ali comemorando... É pulando corda! E o narrador parece um retardado! Victory! Ah, vocês querem o feedback, Warner? Tá aí, ó! O narrador com voz retardado... Velocidade do jogo lenta... Velocidade do jogo lenta... Velocidade do jogo lenta... E free to play... É o meu ovo! Free to play é o meu ovo, rapaz! Merda! Custa, velho! Custa! Trabalhar no jogo... Continuar trabalhando no jogo... Lançar ele bonitinho aí... Pra daí... Colocar a venda e tudo mais... E depois lançar conteúdo extra... É? Pois daí pode lançar conteúdo extra... Mas não vai ser uma porra de um free to play... Aí... Aí... Ah, meu Deus! Vou encher com uma caralhada de microtransação... É... Que beleza! Que beleza! Como é que tá a indústria dos games, né? Tá uma beleza, é? E vou engolir quieto essa merda! Daí vou engolir quieto, né? Vou engolir quieto! Vão gastar uma caralhada de dinheiro aí... Só pra comprar... Só pra comprar... Todos os personagens... Esquintos dali... Ah, merda, cara! Por isso que a indústria dos games... Tá do jeito que tá hoje em dia... Ah, na moral, cara! Na moral! Na moral! Na moral! Não! 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 E vocês aí, né? O que vocês acharam? Pois comentem aqui embaixo... Agradecer a galera aí que... Estava na estreia aí no chat... Com certeza já deve estar falando... Ei, meu Deus! O Gui não gostou! O Gui não gostou! Pois é! Ah, mas é só a porra de um free to play, cara! Isso é uma merda de um free to play! Ah, tá louco, cara! Tá louco! Free to play! Ah, pelo amor de Deus, bicho! Enfim! Pra quem assistiu até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no canal... Clica na porra do sino aí... Que aqui são vídeos e lives todos os dias... Tá? E pra quem já é inscrito, verifique se... O YouTube aqui, né? O Youbug... O YouTube que tá apresepado atrás da outra aqui nessa plataforma... Não zicou com a inscrição de vocês... Não desinscreveu vocês... Se a notificação aí tá ok... Tá? Porque toda a vida fica notificada atrasado... É isso, gente! Um forte abraço! Um beijo! Fiquem com Deus! Até a próxima! E free to play é o caralho, Warner! Free to play é o caralho, Warner! É o caralho, meu irmão! É o caralho nessa... Nessa merda! Música